Então é uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se eu mudar, deve para você, porque nós não temos nada nesse momento. Não, eu não abro mão de ouvir governadores, em hipótese alguma. Não, então olha só. Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI. Tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então o autor, o objetivo do autor, não sei quem é. O objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no tratamento da Covid. Não é meu caso. Tudo bem. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Olha só. Nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. E eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá. Eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, agora se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, ouvir gente nossa, para fazer um relatório sacana. Não, aí não. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora, vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá. A gente tem que fazer um limão ou limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? É, parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes, meu, já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Sim, sim. Mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados. Nós dois. É sempre ampla e investigar o Supremo. Isso. E nunca revanchista. E nunca revanchista. Não é isso para você. É. Pode deixar que, dentro do ponto de vista, eu falo com a gente e cito que a minha conversa, eu vou citar a minha conversa contigo. É. A CPI ampla do Covid, está certo? É. E também o que o Supremo, né? Conta com o ministro que... Exatamente. Se ele fez com a CPI, ele tem que fazer também com o ministro, né? Sim, sim. Talvez. Né? Quer dizer, então foi uma coisa justa. Agora, o que é difícil para mim é que eu tenho uma posição dessa presente. Aí todo mundo vem contra mim porque a fala do senhor generaliza todo mundo. Não é só eu, não. Todo mundo que conversar com o senhor como eu, eu acho que o senhor tem que separar o joio do trigo. Qualquer pessoa que eu conversar, eu falo o seguinte, olha, o Caju não foi bem intencionado, só que a CPI era restrita. Exato. Ele agora vai fazer o possível para que seja a CPI ampla. Isso. Da minha parte, sem problema nenhum. É. E eu não abrirei muito... Ele fez o Supremo, que deve ser o próprio Barroso, que vai... Não, deve ser, não tem que ser, por causa daquela palavra jurídica pretento. Então, juridicamente, ele é obrigado a opinar. Ele não pode colocar em nome de outro ministro. É prevento. É, desculpa, é prevento. É, e ele vai... Ele vai ter que despachar. É, né? Ele não pode colocar em mão de outro. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eu fui... Eu acho que... Modéstia à parte, eu acho que eu fui bem nessa, né? Não, bem não. Você foi 10. Foi 10. Você acha que o que vai acontecer? Eles vão encomelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de nenhum dinheiro do Supremo. É, ou bota tudo, ou zero a zero. Não, eu estou a favor de botar tudo pra frente. É, claro. Vamos pro pau, ué. Agora... Porque a questão da... O Cajuru, a questão do vírus... Pô, ninguém vai curar... Não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né? Que pegassem recursos, aplicassem realmente em pós-saúde, hospital... Então, assim, eu... Presidente, eu sou justo. Eu nunca pedi nem uma agulha pro senhor. O senhor sabe disso. 100% afinado que ajudou. 100% afinado. É. Eu nunca pedi uma agulha pro senhor. Nunca vou pedir. Eu só quero justiça, presidente. Se tiver parte d'água aqui, sei que você vai fazer bom uso disso e disso. O senhor me ajudou no quê? O senhor foi o único presidente da República da história do Brasil que ajudou o diabetes. Né? E isso aí, isso aí, é tomar lá da cá? Tá, Davi. Pelo amor de Deus, né? Tá certo. Tá, abraço pra você. Parabéns, Cajuru. Bom fim de semana e saúde, tá? Valeu, até mais. Tchau. Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai falar aqui desse áudio, né? Que foi exposto pelo senador Jorge Cajuru. Uma conversa dele com o Bolsonaro, na qual ali eles falam da CPI. E diga-se de passagem, essa conversa foi gravada ao contrário do filho de Bolsonaro fez parecer, né? Que entrou aí no conselho de ética contra o Cajuru, pra dar a entender que o Bolsonaro não sabia que a conversa está sendo gravada. É claro que ele sabia sim. Você vê o tom da conversa, você vê o jeito que eles falam claramente como se estivesse falando em público. Sem contar que em vídeo o próprio Cajuru já disse que qualquer autoridade, qualquer pessoa importante que liga pra ele, ele grava a conversa sim. E não é de hoje que todo mundo sabe, até mesmo antes de entrar na política, o Cajuru sempre foi bocudo, sempre foi conhecido por revelar segredos, coisas de artistas, de autoridades e etc. Todo mundo sabe disso, então não adianta vir com hipocrisia. Agora, o que eles não esperavam é que as coisas que o Bolsonaro colocou ali, a forma que ele colocou, poderia dar ruim como deu. Eles não esperavam que ia ter essa repercussão negativa toda. E aí, meus irmãos, com essa polarização que está tendo no Brasil, fica difícil da gente ver o que de fato está acontecendo ali, principalmente quem não vem acompanhando os fatos, né? Os acontecimentos. E aí acontece que você vai ver ali um intelectual de um lado ou de outro falar. Por exemplo, se você for lá no pano no Ziz, você só vai ouvir elogio. Só vai ouvir que tem que fazer isso mesmo e tal. Se você já for pro lado da grande mídia, só vão meter o pau e dizer que é um absurdo que tem que imitimar o cara por causa disso. Então, vou deixar bem claro aqui, principalmente pra quem caiu de paraquedas nesse canal. Se você espera que eu vá elogiar o governo ou criticar, apenas fazer isso por fazer, tá perdendo seu tempo, irmão. É melhor você fechar esse vídeo e procurar outro canal, porque aqui a gente fala dos fatos como são. Pra quem entende isso, né? Quem já acompanha o trabalho ou quem tá chegando agora, mas tem a mente aberta, o que tá acontecendo é o seguinte. Existem dois lados que são podres e estão se enfrentando, disputando o poder arduamente. Um só quer se manter no poder e o outro só quer chegar no poder, ocupar o lugar do outro. O que tem no Brasil é isso. De um lado, você tem governadores e prefeitos lesando a nação, impedindo o trabalhador de ganhar o seu pão, colocando guarda municipal. É porque eu não posso mostrar as imagens aqui, meus irmãos, porque senão eles derrubam um vídeo na hora, mas tava lá no Face, tava cheio no Face lixo, um homem, né? Um gordinho. E os caras deram uma gravata no cara, dono de um lava-jato. O cara passando mal e o cara não soltou um guarda municipal, vários guardas municipais causando aglomeração. Eu até vou mostrar um trechinho só pra você ter ideia, ó. Ops, família, vídeo errado, perdão, mas eu errei de propósito aqui, eu queria quebrar um pouquinho esse clima e esse vídeo é pros intelejumentos, né? Eu tô juntando aqui os vídeos pra gente fazer a versão dos intelejumentos 2, mas agora você vai ver o vídeo sério. O cara é, ó seu lardo, já tem um monte de cara segurando aí, ó seu lardo. E ele dá essa gravata, o cara fica vermelho e vem a falecer ali. Quer dizer, a população tá sendo oprimida e exterminada a mando de prefeitos e governadores. E por que esses prefeitos e governadores tão fazendo isso? Tão ganhando muito dinheiro. O governo federal mandou uma grande verba por causa desse mal terrível que a gente tá enfrentando, o sungamonga, né? A gente chama assim por causa do algoritmo do YouTube. E essa verba simplesmente desapareceu. Você mesmo, né, que mora em alguma parte aqui do Brasil, deve ter percebido que os hospitais que foram montados na época que esse mal começou no Brasil, não tava nem 10% do que é agora, foi montado esses hospitais pra evitar uma situação de caos. Esses hospitais foram todos desmontados e desapareceram. Só que muito mais verba foi mandada pra que os governos e prefeitos pudessem manter esses hospitais ou até fazer outros. Mas fizeram justamente o contrário. Pra dar a ideia ao povo, enganar o povo que esse mal terrível já tinha ido embora, pra que o povo fosse votar, dar legitimidade ao processo, que eu aconselhei aqui, fiquei rouco de dizer, gente, ninguém vai votar. Vocês estão pondo em risco a vida de vocês. Mas, prefeitos e governadores, unidos com a grande mídia, fizeram parecer que távamos livres desse mal terrível. E as pessoas saíram, foram votar, se contaminaram. Os hospitais estão lotados de fato. Eu já fui em hospitais aqui da minha cidade pra comprovar isso e já vi pessoalmente. De fato, estão cheios. O Brasil já se tornou, inclusive, uma preocupação mundial, apesar do que dizem. É fato. E é exatamente por isso que precisa ser feito uma CPI urgentemente em cima de prefeitos e governadores. Isso é fato. Se o Congresso estivesse fazendo isso, se o Senado estivesse pensando nisso, veríamos que pelo menos alguém pensa no povo. Mas não. Eles estão querendo fazer uma CPI justamente em cima do governo. Que tem sua culpa também. Não é nem um santinho, não. Só que nesse caso aí, é o que menos deve. Então, só por isso que eu tô colocando aqui, você vê que ninguém pensa de fato no povo. É uma briga de poderes e o povo é usado como desculpa e massa de manobra. Por isso que eu digo a você, irmão. Não torça pro político nenhum. Se você deu o seu voto, se você colocou o cara lá, só cobre que ele é seu empregado. Você não deve fidelidade a ele. Muito pelo contrário, ele deve a você. Não tem essa de que, ah, mas se eu criticar, vou enfraquecer o lado. Não. Os dois lados não prestam. Eles só pensam no poder. Pelo Bolsonaro, meus irmãos, as atitudes dele que ele vem fazendo até agora, as declarações que ele deu, a forma de agir até hoje, sem usar máscara, etc, etc, só mostra que o plano dele era não comprar vacinas. Isso fica claro, porque quando as vacinas foram oferecidas logo no comecinho, ele não quis. Não, primeiro tem que ter comprovação. Então, os outros países foram pagando, foram se adiantando e recebendo primeiro. Por isso que o Brasil ficou lá no rabo da gata. Devido a essa situação terrível, alguns presidentes têm pedido, olha, aos laboratórios, né? Vamos adiantar um pouquinho a frente do Brasil, porque é um país que a gente depende deles. Você sabe que o Brasil aqui tem tudo. E principalmente os países de primeiro mundo, que consomem muito daqui, estão com medo da situação que está perante o Brasil nesse momento. Então, por causa disso, a Índia tem chegado a algumas vacinas, não por competência do governo, mas por consciência de outros presidentes que compram do Brasil, que entendem que o Brasil não pode ficar como está, com esse índice elevado de contaminação. Esse é o ponto. Essa é a verdade. Se a pessoa é bolsonarista, só tenho a lamentar. Inclusive, grave bem o que eu vou dizer agora. Em primeira mão, até esse momento eu não vi nenhum outro youtuber ou jornalista perceber o que eu percebi. Estamos chegando no momento, meus caros irmãos, de usarmos aqueles caixões da FEMA. Você lembra o que era o caixão da FEMA que a gente mostrou aqui? Cabia vários corpos dentro e as análises que a gente fez no passado, há anos atrás, dava para perceber que ia vir uma coisa que ia tirar a vida de muitas pessoas. E essas pessoas, que perderiam a vida, precisariam ser isoladas até mesmo do solo. Por isso é que aquele material era altamente resistente, deixando claro que era para conter algo que os corpos das pessoas falecidas iriam ter, iriam carregar. E agora você já está ouvindo a grande mídia falar em crise funerária no Brasil. O que é isso, Davi? O que significa? Explica para nós. Para você que é lá de nós, meu irmão. Isso aí significa que existe o risco de contaminação através da terra. A terra vai ficar contaminada e, consequentemente, passar isso para a água também. Então é uma situação realmente preocupante. Se isso acontecer, meus irmãos, você vai ver caminhões carregando aquele tipo de caixão. Não vai demorar muito para isso acontecer. Está bem perto. E você sabe, você que acompanhou o conteúdo sabe. Aquilo ali foi produzido há muitos anos atrás e estão estocados justamente para quando chegar a esse tipo de momento. Enfim, isso é matéria para um outro vídeo. Mas já fique ciente que, se continuar falecendo pessoas como está acontecendo, chegando a 3, 4 mil por dia, vai ser preciso o uso dos caixões da FEMA. Então, com todos esses fatos e a atitude do governo federal, o que mostra aqui, o que ele queria, era o que ele falou lá no comecinho. O que ele hoje não tem coragem mais de falar. Mas o que ele falou lá no comecinho, a imunidade de rebanho. Ele falava que a gripezinha, como ele chamava, a gripezinha, só afetava velhos e pessoas que têm algum problema crônico, como pressão alta, diabetes e etc. Ele falava sempre assim. Eu dizia, gente, eu estou em contato com irmãos aqui do canal mesmo, que moram fora, moram na Europa, moram nos Estados Unidos. E a coisa é séria. A gente não pode levar assim, na brincadeira. Mas ele sempre declarava como se não existisse. Vocês lembram o vei da Havan mesmo, que eu fiz vários vídeos aqui, ele dizendo, inclusive, que não tinha como se desenvolver no Brasil por causa do clima. Um absurdo. Um crime o cara cometendo ali. Só que eles sabiam o que de fato lá acontece. Eu, meu Deus do céu, que sou um coitado, nunca viajei para fora do país, tinha noção por ter contatos lá fora do que está acontecendo. Imagina esses caras que vivem viajando, que tem família lá. Eles sabiam o que estava acontecendo. Mas o plano do Bolsonaro era, deixa todo mundo se contaminar, e aí a imunidade de rebanho vai começar a aparecer, e a gente fica livre desse mal, sem gastar um centavo. Se algumas pessoas vão falecer nesse processo, dane-se. Na cabeça dele, ele até chegou a falar isso. Ele disse, olha, em tal lugar aqui no Brasil, você vê as pessoas dentro da lama, dentro da poluição, e as pessoas não adoecem. Ele falou isso no começo. Você acha que uma gripezinha vai derrubar um morador de tal canto? Quer dizer, na cabeça dele, os brasileiros tinham uma super resistência, porque eu acho que nós somos um povo tão explorado, somos tão abandonados pelas autoridades e explorados, que ele pensou, não, não vai ser isso aí que vai exterminar eles. A exploração que nós fazemos nunca seifou a vida deles, então não vai ser isso que vai conseguir. Mas cada organismo é como se fosse um universo particular. E aí, meu irmão, como muitos vêm dizendo, essa é uma política de fato genocida. É um plano de governo, não estou chamando ele de genocida. Mas é um plano genocida. Olha, deixa todo mundo se contaminar e que a imunidade de rebanha apareça. Os que não conseguiram essa tal imunização, vão dessa para melhor. Esse era o plano. Só que aí, como você sabe, hoje já é muito difícil que uma pessoa não tenha, pelo menos um parente ou conhecido, que já tenha tido esse mal terrível. Cada vez mais e mais vidas estão sendo levadas. Isso que eu estou falando para você é o fato. E agora, vamos finalmente, a explicação da CPI. O que é essa CPI que eles querem fazer? Você já entende o motivo. É uma disputa pelo poder. Não é visando o bem do povo, não é para fazer justiça. É uma disputa pelo poder. E aí, é uma CPI que visa 90 dias de investigação. O Bolsonaro, percebendo que, se for investigado, se for analisado tudo o que ele fez e falou, pode dar ruim para ele, ele pode ser empitimado. Então, ele fala com seus contratos para colocar também nessa CPI, ao invés de criar uma nova, também colocar nessa CPI, os governadores. Pelo menos nesse caso, digo e repito, são os maiores causadores do mal. São os que mais devem nesse momento. Além de impedir as pessoas de trabalharem, de ganharem seu pão, ainda estão faturando uma nota provocando aglomerações. Você viu no vídeo que a gente acabou de ver aqui juntos, um trechinho de nada. Mas muitos deles são donos de empresas de ônibus, transporte, etc. E estão faturando uma nota, colocando menos veículos na rua, fazendo com que as pessoas se aglomerem nos ônibus, nos metrôs, ao mesmo tempo que eles aumentam o faturamento, com menos manutenção nas máquinas, um salário de motorista a menos, etc, etc. Então, eles são os piores nessa história e é quem deveriam realmente ser investigados. Só que, como a ideia não é fazer justiça, estão querendo ir para cima do presidente, que também não é santinho, e quer colocar os governadores na mesma CPI. E você sabe que colocando os governadores, consequentemente, os prefeitos também terão que ser investigados, também fazem parte do esquema. E é óbvio que uma CPI que tem 90 dias de duração, não vai ter tempo de investigar esse povo todo. É óbvio que não. É evidente que não. Tem que ser muito acéfalo, muito intelejumento, para não perceber isso. É óbvio. Uma investigação com essa pretensão dessa magnitude, que envolveria o Brasil inteiro, demoraria anos e custaria bilhões. Nós nem temos tempo, nem recurso para isso. Esse é que é o fato. E essa é que é a grande jogada. Para acabar com a possibilidade de ser provada qualquer coisa nessa CPI. Só vai servir para enriquecer ainda mais esses políticos. Só isso. Vocês estão entendendo como o sistema de fato é podre, meus irmãos? E você, nessa história, fica em último lugar? Às vezes, meus irmãos, eu faço um vídeo aqui, na segunda-feira, aí eu mostro um ponto positivo, elogio alguma coisa que o governo fez, o governo federal. Na sexta-feira ou na quinta-feira, o governo faz outra cagada, e eu faço outro vídeo metendo o pau. Aí aqueles caras, o bolsonarista, por exemplo, de plantão, que ele fica procurando conteúdo que apoia as ideias dele, ele vê isso e diz, esse cara é louco. Virou a casaca. Ele elogiou o presidente na segunda, e na quinta-feira está metendo o pau. Vou me descrever desse canal. É isso que acontece. Porque hoje, principalmente para você crescer aqui no YouTube, você tem que polarizar-se também. É por isso que você vê as mídias que são bolsonaristas, como os panos nos is, eles só elogiam. O tempo todo parece que o presidente é perfeito, enquanto a outra parte só critica, como se o cara só fizesse coisa errada. Restando então para as pessoas desavisadas, que ainda não estão despertas, escolher um dos lados, e ficar cada vez mais gadosa, que é isso que você fica, gadoso, sem nunca entender o que de fato acontece. São dois lados podres, se enfrentando e disputando o poder. E só vai vir uma mudança real quando a população mesmo se levantar e lutar a sua própria luta, ao invés de querer que esses mesmos membros do sistema sacrifiquem suas carreiras, suas famílias, seus milhões nos cofres particulares, pelo povo. Sabe quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? Nunca! Porque aquele um ou outro, que ainda é disposto a fazer isso, se caso chegasse ao poder, jamais chegará, nem terá uma oportunidade. Esse é o fato. Então que fique bem claro, família, a jogada do governo, é colocar prefeitos e governadores nessa mesma CPI, porque não dá tempo de investigar, 90 dias é muito pouco. Veja quantos prefeitos tem no Brasil, a maioria da evento. E ainda botar governadores e governo federal em uma mesma CPI com 90 dias, é uma piada. É uma piada. Teria que se mudar essa ideia também de tempo. Mas, como você sabe, no Brasil, já que às vezes não dá para evitar isso ou aquilo, os caras simplesmente adaptam. E a conversa do Cajuru mostra exatamente isso. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e sempre Encarando o Sobrenatural.